E vem jogando colchonzinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim E falei que a gente não tá Vai! Mas tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra sedação E ainda bebê! Vai! Vai! Hoje a cama vai tremer Denilson CDs A gente vai fazer Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer Denilson! Hoje a cama vai tremer A gente vai Só eu e você Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer Vai! Vai! E vem sentando E vem jogando E vai sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando colchonzinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Falando que não me apega Mas eu me apeguei fácil demais Não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Quero ver, quero ver Quem sabe vai sentar a voz comigo Aê! Vai! 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 Hoje a cama vai tremer A gente vai Oh, 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 oh Pra te enlouquecer Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer Denilson! Vai! Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando E vem sentando E vem jogando Rauta as loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando E vem sentando E vem sentando Conheço Sensacional o jeito que ela faz comigo Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca como na minha nuca Essa bebê provoca a bomba Ela foi feliz Eu tô gostando Ela me pega Não para não meu pé Vem sentando o gochãozinho pro pai Vem, prepara pra jogar Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede, vai Não para não meu pé Vem sentando o gochãozinho pro pai Vem jogar Vem deslizando Vem, vem, vem E o enticando vai, vem Vem jogando O gochãozinho pro pai Vem sentando, bebê Sensacional o jeito que ela faz comigo Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca como na minha nuca Essa bebê provoca a bomba Ela vai Vem deslizando Vem deslizando E vem que canta Eita, bicha, amor da festa Olha O final da festa eu vou querer você, viu Vai, vai Prepara, prepara E vai, cadê tu, mulher? E vem, cadê tu, mulher? E vem jogando o gochãozinho pro pai Vem sentando o gochãozinho pro pai Vem sentando o gochãozinho pro pai Vem, cadê tu, mulher? Vem, cadê tu, mulher? Ai, ai A sensação do planeta A música é mais ou menos assim Ô meu amigo, eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa Ela me arrastou no palco Olha, respeita a pressão Na novinha tu lascou meu coração As mulheres solteiras Solta a voz comigo aí Ela soltei Que carinha de beber Mas em quatro parentes Ela bota pra tremer Eu quero ouvir Ela soltei Carinha de beber Olha aqui em quatro parentes Ela Meu pancadão, eu esqueci de colocar o cinto Olha Bota no piso A sensação do caridão Só o Benedito é diverso Me ajuda, então Vai Ô meu amigo, eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A turnê começou no carro Chegando em casa Me arrastou no palco Bora, bota, 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 bota Eu quero ouvir quem sabe vai soltar a voz comigo Vai Eu quero de novo, moçã, vai Ela soltei Vai Mas em quatro parentes Quatro parentes Ela bota pra tremer Vai Ela soltei Carinha de beber Mais em quatro parentes Ela bota pra tremer Bora dançar, força Gravando tudo, gravando tudo Com o meu nome do cara Falta Dá licença Amanhã eu tenho parentes Cara, se você for cedido Não pare não Amanhã eu vou dar licença Isso é mais Eu papai Mais em quatro parentes Cadê o gritinho das mulheres? Vai beber Suíga, banda Suíga, banda Vai, Tony Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebidas, baladas Vai Tu brota aqui Toda a saca De novo, tu love E que tu Gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Tu pedindo Bota De novo, barulhos Um love, gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Tu pedindo E eu botando Vai Até de manhã Um love, gostosinho Safadinho Eita, papai Vai ficar amanhã com as cordas doendo Te dou um love, vem aqui Prepara, mulher Prepara, mulher Você vai até de manhã Vai Vai Eita, papai Meninas Vai E mim Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebidas, baladas E eu só no rolê Vai De novo, brota aqui Toda a saca Vai Vai doer amanhã Vai E eu só no rolê É gostosinho Safadinho A gente vai Vai Ah, 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 ah Tu pedindo Vai Vai Até de manhã Ah, 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 ah Um love, gostosinho Safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo Bota E eu botando Vai Até de manhã Ah, 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 ah Um love, gostosinho Ai Tu brota aqui Toda a saca Esse do love Que tu quer Prepara meninas Prepara mulheres Pra fazer a coca Vai 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 É gostosinho E a gente vai Ah, 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 ah Um abelhão Safadinho A gente vai até de manhã Bota no sul O nome dele é CH Cadê meu whisky, vagabundo? Tá licendês Amanhã eu tenho um paredão Eu quero que tu tá licendês No paredão amanhã Eu vou tá licendês Tem que esmentar Sou medido Aí Ah, 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 ah Um love, gostosinho Safadinho Simbora, minha boa Mago Light Oi, oi, oi A sensação do paredão Meninas, meninas Eu te avisei que era só uma vez Tu prometeu não se apaixonar Mas olha quem Só afogou no chá Uma hora dessa Vai A minha querida tá querendo Tá doidinha pra pagar tua promessa Ei Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Eu te avisei Quem sabe vai Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas você tem que foi um tal que roubou Quero ver as mulheres Quero ver as meninas Prepara, prepara Viva! Uma sentada vai Eu te avisei que era só uma vez Eu te avisei que era só uma vez Não prometeu não se apaixonar Mas olha quem tá pedindo repressa Só afogou no chá Uma hora dessa Vai, mangue, vai Tá me querendo Tá querendo Tá doidinha pra pagar tua promessa Ah Não tem juramento do dedinho Que resista a uma sentada dessa Eu Eu te avisei Pra não brincar Eu quero ouvir Vai Eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas você tem que foi um tal que roubou Quero dar maluco Quer depender Ai, papai Mas você tem que eu quero ver tu esquecer Depois do chá que eu te dei Ai, papai Mas você tem que foi um tal que roubou Quero ver as mulheres Quero ver as meninas As mulheres Prepara Prepara e vai Vai Uma sentada Uma sentada vai Uma sentada Tony Mas você tem que foi um tal que roubou Uma sentada Uma sentada A sensação do faredão Quem tá gostando do chão da sensação Levanta a mão em cima Joga a mão pra cima Oh Oh Sai do chão, sou peredito Vai 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 A sensação Magulagem Apaga a luz, vagabundo Contra a pressão, cegado Meninas E qual será a sensação Que ela sente Se olha no espelho e vê Ah E vem de novinha E se olha de feliz Ainda tem que ter coragem Vai Ai, ai, ai Tá abusada Vem pra zona Norte com a cara feijada E com a cara Prepara pra jogar No regra Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Finge que nem tem de nada Ai, meu Deus Me dá santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Vi ela de cante Reparei no jantim Daquele cabelo bagunçado Ainda era seu carinho Ainda era seu abençoado Qual será a sensação Que ela sente E vem que é a mais gata Que vem de novinha Pegaram o camarote Em cima do palco Tamo junto, vai Ai, ai A abusada Vem pra zona Norte com a cara feijada E com a cara O treze O treze Vai, vai, vai Vai Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Me ajuda aqui, vagabundo Vai Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Vai Vi ela de cante Reparei E quem me dera seu carinho Quem me dera seu abençoado Chega, mulher Me ajuda aí, segurança A sensação Do paletão Bota na pressão Bota no pinceiro Vai 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 Cê é paciência A sensação Vai Repertado novo Música nova Tá gravando aí, Tony Tá gravando, Tony O comandão do cara Pra cada um Tá licença Tá licença Tá certo, tá certo Ei Ai Cadê as mulheres Cadê as mulheres solteiras Prepara, vai 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 Revolando gostosinho Eu tô chapado já Com o espelhado Vai lendo a gostosinho Cê tá com força No macete Sensação Lança pra ela É só tu fazer assim Parecia Tê o peto no chão Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Nilson C20 Toca com carinho Soca com carinho Toca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho E as mulheres Vai Vai Toca com carinho Ela fez bom de divina E olha que bichinha safada Vai ficar na vara, vai ficar na vara Prepara pra jogar, bebê Vai, a sensação tem batado no bar Só quem tá feliz, joga no em cima Pou, pou, sai do chão, seu benedito Isso é uma banda Ei, bora Vai rebolando o gojôzinho pra mim Eu tô chapado, eita, mulher, olha Tô espelhado Cê tá com força, cê tá no A sensação nas a praia, lá é só tu fazer Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tirou no pé do chão Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com amor Eita, papá Eita, papá Saca com carinho, saca com carinho, saca com carinho Ela foi voz de fininha, olha queíchinha safada É para mulheres, tá e para mulheres Vai Vai, tá na vara, vai quicar na var Do que a senhora первый? Que desmareca, que desmareca, que desmareca O casaco, o casaco, o casaco, o casaco O menino, aqui tem uma cachaça, hoje é você, viu, menino Vai, é o menino do marinho O nome do meu prefeito é Saúl Marcial Vai, meu filho Suco do caralho Minha bacheza, pancadão, minha bacheza, pancadão Lombo